Fala pessoal de Juventude Esportiva, tudo bem com vocês? Estamos aqui gravando a nossa terceira aula e para o desafio desta semana. A gente vai lançar eles aqui, aproveitando a ajuda dos professores Alan do Judô e Ricardo do Taekwondo para tentar fazer o desafio e vocês verem na prática a dificuldade. A nossa aula hoje foi sobre aú e a ideia aqui é a gente se desafiar a fazer um aú cada vez mais longe do nosso corpo. Eu vou usar almofadas, travesseiros, cobertores, o que vocês tiverem de fácil aí na mão de vocês para fazer o desafio. Eu vou demonstrar aqui, na sequência eles tentam fazer também. Lembrando, façam sempre para os dois lados, não só para a direita nem só para a esquerda. Conseguiu fazer para a direita? Para, tenta fazer para a esquerda também. Tá bom? Então, vou botar a minha almofada no chão. Até fazer assim que ela fica maiorzinha, né? E vou ter que fazer o nosso aú levando as mãos para o outro lado da almofada, tudo bem? Então, sempre olhando, como eu já tinha dito, atravessou e veio para um lado. Consegui fazer para um lado, vou para o outro. Odei e terminei, ok? Vamos tentar? Lembra de olhar sempre lá para a frente. Desculhado. Muito bem. Conseguiu fazer, alcançar a distância que a almofada dava para a gente? A gente aumenta a dificuldade. E coloca uma segunda almofada. Então, essa é a ideia do desafio. Conseguiu transpor uma almofada? Coloque uma segunda. Conseguiu uma segunda? Coloque a terceira. E assim sucessivamente. Sempre trabalhando os dois lados. Aqui, mais uma almofada. Para um lado. E para o outro. Beleza? Bora tentar, turma? Vou diminuir para vocês aqui. Ah, não sai, né? Começou a ficar difícil. É um desafio mesmo. Um lado. E para o outro. Viu que a dificuldade vai aumentando? Vocês perceberam que para eu e eu vamos ver a posição da almofada? Então, vamos trabalhar com o que a gente tem em casa. E, como falei na outra aula, sempre, além de trabalhar e fazer exercícios, se divertir com o que a gente está fazendo. Tá legal? Muito obrigado a todos. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.